Ibéria Espadas Militares. Pensou em espadas para sua carreira militar? Então pensou Ibéria Espadas Militares. JP Abrasivos. Tudo que você procura de insumos para a sua oficina, com a rapidez que você precisa, em um só lugar. E também do maior portal de cursos de cutelaria online do Brasil. Cursodecuteleiro.com.br. A sua carreira em qualquer lugar. Olá, meu querido irmão. Eu sou o professor Berardi. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma grande alegria ter você como meu espectador, tá bom? Hoje eu vou fazer uma dica, uma dica super simples, que eu levei anos para descobrir e que eu sei, tenho certeza absoluta, que se você não adotar algumas medidas para resolver esse problema, num evento de cutelaria, por exemplo, ou num contato direto com um cliente, isso vai trazer algum tipo de prejuízo à sua imagem, como profissional, como cutelheiro e etc. Um problema que eu tenho certeza que praticamente todos os cutelaria sofrem, que são as unhas sujas, as unhas encardidas. Dependendo do que nós estamos fazendo na oficina, se acumula muita sujeira na dobrinha das unhas, debaixo das unhas e etc. E essa sujeira é com certeza muito difícil de tirar. Aí alguém pode falar assim, ah, mas eu uso aquela pasta abrasiva, que tem um sabonete meio pastoso, né? Que tem alguns grãos, parece como se fosse um grão de areia abrasivo. Realmente, aquilo limpa muito bem a parte externa, mas não os cantos das unhas ficam sempre sujos. E eu me recordo muito bem da primeira vez que eu saí pra jantar com a minha esposa. Nós fomos num restaurante japonês aqui em Catanduva. E eu ficava na mesa apoiado os cotovelos e com os dedos virados pra mim, porque eu tinha vergonha, tinha constrangimento. Muito embora ela soubesse que eu trabalhava com cutelaria e etc. Mas eu tinha o constrangimento da unha suja, por quê? Que, querendo ou não, pode transparecer que você é uma pessoa pouco asseada, porca e etc. Sendo que nem sempre é fácil a gente conseguir realmente tirar essa sujeira mínima que fica em volta da unha, na parte de baixo da unha e etc. E aí eu digo pra você, sem dúvida nenhuma, que num relacionamento com um cliente, num evento de cutelaria, ou se você receber um cliente na sua oficina e você estiver com as unhas muito sujas, não tenha dúvida nenhuma que isso vai trazer algum tipo de prejuízo à sua imagem. Especialmente se esse cliente, por exemplo, num evento que é muito comum, ele está acompanhado da família, da esposa, dos filhos e etc. Isso, querendo ou não, ainda que inconscientemente, deve trazer uma má impressão a seu respeito e, obviamente, que seria uma situação compreensível. Mas, nenhum tipo de prejuízo à sua imagem é bem-vindo. E, depois de muitos anos tentando encontrar uma forma de limpar realmente as unhas, porque eu me sinto muito mal, eu tomo um excelente banho depois do trabalho na oficina, eu sei que você também, tá? E passo bastante desodorante ou perfume, alguma coisa assim, para tirar o cheiro de ferro ou o cheiro de marfim ou o cheiro de chifre de carneiro, que é um material super fedido, né? Parece que o cheiro gruda na gente. Eu tomo um super banho, passo bastante desodorante e, às vezes, não conseguia limpar as unhas. E as unhas só ficavam realmente limpas depois de alguns dias que você estava sem trabalhar na oficina. Por exemplo, às vésperas de um evento, às vezes eu terminava uma faca aí cinco, seis dias antes, a última faca, e tirava alguns dias longe da oficina. Aí eu chegava num evento com as unhas razoavelmente apresentáveis. E um belo dia, sem querer, essa descoberta foi totalmente sem querer, eu estava tomando banho e a bucha, a gente usava aquela bucha natural, né? Para tomar banho em casa. E a bucha tinha estragado, minha esposa jogou fora e estava sem nada lá. E eu acabei catando uma esponja dela, que ela usava para lavar louça, tá? E eu não fazia ideia de que ela limparia tão bem as unhas. E por isso eu quero passar essa dica para você. Não é merchandising, tá? Mas é o que eu já achei de melhor para limpar as unhas. É esse tipo de bucha, tá? Eu vou até abrir uma para você ver como é o aspecto. Tem várias marcas. Se você esfregar a pele, é bem dolorido, porque ela realmente, ela é bem áspera, tá? Ela tem essa trama aqui, desse material. Se você esfregar a pele em si, fica bem dolorido, porque ela é muito abrasiva. Só que limpa as unhas em uma velocidade absurda, tá? E sem querer, nesse dia eu catei lá para tomar banho, a única coisa que tinha. Achei lá no armário de produtos de limpeza da minha esposa e peguei para tomar banho e fiquei admirado como limpou minhas unhas, assim, de ficar 100% limpas, tá? Realmente, e obviamente, como mencionei, você está aí com a sua namorada, a sua noiva, ou mesmo a sua esposa, né? Fica péssimo o aspecto quando a gente está sujo, né? E quanto mais ainda num evento de cutelaria. Você tem uma peça lindíssima lá. O cliente vai ver, você pega para dar na mão dele, ele olha para os seus dedos, taquem as unhas encardidas. E isso, sem sombra de dúvidas, vai trazer prejuízo à sua imagem como profissional, como cutelaria, tá bom? Fica a dica. Pode parecer uma dica simples, e realmente é, mas eu descobri sem querer. Tem várias outras marcas. E resolveu o problema, porque eu me sentia muito mal mesmo. Às vezes você está bem trajado, se arruma, passa um perfume para sair. Sai e está com as unhas encardidas e não tem o que tira, tá? A sujeira que fica alojada ali nos cantinhos, tá bom? Então fica essa dica para você. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe. E aí Deus te abençoe. E aí Deus te abençoe.